Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal do Pavone Corretor e eu estou numa casa aqui para mostrar para vocês a importância de você contratar um time, uma imobiliária, um corretor que cuida do teu patrimônio para a gente poder vender ele pelo melhor preço. Como assim Pavone? É o título desse vídeo que você viu. Essa casa, nós trouxemos o vídeo algumas semanas atrás, como ela estava. E aí a gente pega um feedback dos outros corretores e escuta e fala, meu, o que dá para a gente fazer para melhorar? Por que a casa não vendeu? O que está acontecendo? Então a gente escuta várias coisas. E aí a nossa preocupação lá na UMI Realty é justamente trazer para vocês essa consultoria e falar assim, olha, nós estamos escutando, nossa experiência mostra, os números estão mostrando que a gente precisa fazer algumas melhorias. Então eu quero, nesse vídeo, comparar com vocês como a casa estava, como ela está hoje. Então, por exemplo, os quartos lá de cima tinham papel de parede, o papel estava instalado, dá uma olhada, compara as imagens aí, câmera. A gente pediu para o proprietário falar, olha, corrija isso daí. Lá fora, tinha aquele monte de coisa largado lá fora e tal, a gente chegou para o proprietário e o proprietário, tira tudo isso. Tinha um quarto que estava todo preto, corrigimos todo o quarto, pintamos o quarto. Tinha aquela ante-sala lá da suite master também, estava cheio de buraco na parede, corrigimos tudo isso. Os móveis do closet da suite master não estavam funcionando, mandamos vir o marceneiro aqui arrumar. Então, por que a gente fez todo esse trabalho na casa? Porque essa é uma casa premium, num lugar premium. Se a gente deixa esses pequenos detalhezinhos sem arrumar, a pessoa que vai comprar essa casa, ela vai ter que se preocupar em arrumar lá na frente. E quem vai comprar essa casa, na maioria das vezes, é um americano. E o americano, ele não faz os serviços. Ele já quer comprar a casa pronta para ele morar. Então, a nossa preocupação como imobiliária é sempre trazer para vocês as soluções de deixar a sua casa em perfeitas condições para que a gente possa conseguir vender pelo melhor valor de mercado. Então, a gente sempre vai estar falando, que nem hoje eu cheguei aqui e a gente tinha esquecido. Precisa fazer o pressure wash da frente da casa. Tem umas manchas ainda. Poxa, mas tem que fazer isso? Mas eu vou vender a casa, o cara depois faz. Impressiona. Você chegar e ver aquela mancha lá, ver uma sujeira dentro de uma gaveta, ver coisas desse tipo. Então, a gente trouxe nesse vídeo para vocês, de novo, para te apresentar essa casa, que é uma casa aqui em Winter Garden. De 15 em 15 dias, eu e o meu time, a gente se reúne e faz uma pesquisa de mercado. Quantas pessoas foram? O que elas falaram? Qual foi o feedback? O que aconteceu no mercado? Quais casas venderam? Por que venderam essas casas e não vendem a nossa? Como é que está o nosso posicionamento de preço? E a gente gera um relatório e vai orientando o vendedor, o dono da casa, o posicionamento que ela está. Então, sempre existem dois preços no mercado. Aquilo que o dono quer e aquilo que o mercado está pagando. A minha função é tentar achar o meio termo melhor possível dentre essas duas variáveis. E para isso, de 15 em 15 dias, a gente faz essa análise. Então, vamos lá. Essa casa, nós começamos vendendo ela por 1 milhão e 40. E na época, eu falei para o proprietário, proprietário, não vale esse preço. Falei, vamos tentar, né? Quem sabe aparece alguém. Eu falei, ok. Mas depois de 14 dias, nós vamos colocar lá no preço, baixando a barreira dos 900. Na minha análise de preço, eu não vou contar para vocês, mas se você quer saber o quanto realmente eu analisei essa casa e o porquê, você comenta aqui embaixo e me liga para a gente conversar. Mas a gente já está bem próximo disso, de uma casa dessa daqui. Tinha uma casa de 2018. Uma casa de 3.900 square feet. Cinco dormitórios, quatro banheiros, lavabo, suíte no andar de baixo, escritório, suíte master, espaço ampliado dentro da suíte master, sala de cima, piscina, single family, churrasqueira. Uma casa fantástica, que agora por 940 mil dólares, pode ser sua aqui no condomínio Watermark. Então eu vou deixar agora com vocês todas as imagens da casa. Música 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 Música